Olá, galera! Começando mais um vlog por aqui. Se eu não me engano, é o vlog 71. E eu vim aqui, né, pra contar pra vocês. Estava gravando um vídeo até agora. Gravei alguns vídeos de listas pra vocês, que foi vocês que me pediram lá pelo Instagram. Mas hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto. E eu vim aqui pra dizer como é que tá a minha leitura com o Elantris, que eu acho que vocês estão querendo saber também. Gente, essa leitura aqui, eu estou agora na página 386, tá? Falta isso aqui só pra ler, só que aqui tem um glossário também, então falta um pouco menos. Falta umas 200 páginas pra acabar esse livro aqui. Gente do céu, que fantasia é essa? Eu tô, assim, surtada com a escrita do Brandon Sanderson. Eu não esperava gostar tanto assim do livro quanto eu tô gostando, mas é um livro que tá me cativando, assim, de uma forma que eu tô, assim, chocada, tá, gente? Chocada. Eu nunca tinha lido nada do autor, eu já comentei isso com vocês, que esse é meu primeiro contato com ele. Então, estou lendo em inglês. E já fiz, olha, um milhão de marcações aqui, tá? Não sei se tá aparecendo no vídeo, mas eu fiz um milhão de marcações no livro. Eu acho que fiquei um pouco, assim, com medo de ler o Brandon Sanderson em inglês por conta dos termos que ele cria, do universo que ele coloca, mas a leitura tá sendo super, super tranquila. Eu fui algumas vezes consultar a página do Brandon Sanderson de dicionário, porque ele tem uma página oficial, vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo, só pra Elantris, tá? Tem uma lista gigantesca de temas que ele coloca lá, de jargões que ele utiliza, palavras que ele cria, enfim, tá, gente? É uma lista enorme, a lista do Brandon Sanderson. E ali eu consultei algumas vezes, algumas vezes que eu fiquei um pouco receosa de qual seria a ideia da palavra, e tava lá na lista do Brandon Sanderson, dos idiomas que ele cria, tá, gente? A história de Elantris é uma história, eu acho, muito diferente de outras fantasias que eu já li. A gente tem aqui a cidade que ela era super bem cotada na época, todo mundo queria ir pra Elantris, mas de repente as pessoas acabaram pegando como se fosse uma doença, que eles chamam de shield aqui, que se torna um Elantrino. Então, se tornar um Elantrino é a coisa mais horrorosa que pode acontecer com uma pessoa, porque isso significa que ela vai ficar naquela cidade ali e não vai poder ter contato mais com ninguém. E o príncipe de Arellon, ele, o Raolden, ele é acometido por essa doença, então ele acaba indo pra Elantris, ele não sabe muito bem o que fazer, e a gente sente na pele o que ele tá passando, porque ele sente fome o tempo inteiro, ele sente sede o tempo inteiro, ele tá sempre perdido e ele tem o coração partido, porque ele tava de casamento marcado com a Serene, a Serene, ela é uma princesa de um outro reino, e ela tava vindo pra Arellon pra se casar com ele, e tudo acaba mudando, no começo ninguém conta pra ela o que que tá acontecendo com o Raolden, dizem que ele morreu, então ela tem que acreditar nisso, mas logo no começo do livro ela já questiona, acha muito esquisito, porque ela diz que ela conversou com ele recentemente, por cartas, né, e tava tudo bem, ele nunca comentou nada com ela, então ela já começa a colocar uma boca atrás da orelha que tem alguma coisa acontecendo, e ela bate de frente com o rei, que é o pai do Raolden, várias e várias vezes no livro, diz que ele tá errado, contesta um monte de regras que ele coloca, inclusive ela decide por conta própria ir lá alimentar os Elantrinos, ela descobre tudo que tá rolando, então você percebe que é uma personagem que é muito inteligente, tá? Muito, muito inteligente ao longo da história, a gente vê como que ela consegue se desenvolver, sem ter necessariamente o príncipe, sem ter necessariamente o casamento, porque ela assinou um contrato com o príncipe, ela disse que ela ia governar aquela cidade, que ela ia fazer o melhor que ela pudesse, então ela tenta honrar esse contrato de casamento a todo custo, mesmo sem a presença do Raolden, então a gente vê assim, gente, é um... eu não sei nem explicar pra vocês, tá? Mas é como se a gente conseguisse entrar mesmo na mente dos personagens e entender o que eles estão sentindo, a raiva que eles estão passando, ou a fome, a sede, em vários momentos aqui da narrativa, principalmente do Raolden, a gente consegue perceber esse desespero dele, de não saber o que tá acontecendo, né? Então, isso é assim, gente, surreal, tá? Surreal esse livro. Eu tô muito impressionada, muito impressionada mesmo com a escrita do Brandon Sanderson. Eu já li alguns livros de fantasia, eu sempre fui a defensora aqui no canal da Sarah J. Maes, né? Gosto muito da autora, mas eu confesso pra vocês que o Brandon Sanderson foi uma descoberta pra mim esse ano, que ganhou, sem dúvidas, o meu coração. Eu não esperava ter esse sentimento que eu tô tendo com Elantris, inclusive eu quero ler outros títulos do autor e eu quero ler em inglês. É uma decisão que eu tive, que eu tomei por causa do autor. Eu sei que tem alguns livros aqui que provavelmente vão sair pela Editora Trama, eu sei que o Caminho dos Reis saiu agora, de 2020, foi publicado pela Editora Trama na Bienal do Livro, mas eu quero ler esses livros em inglês. Eu acho que a escrita dele não é absurda, mas fica uma ressalva gigante aqui neste canal. Se você é um estudante de inglês iniciante, este livro não é pra você, tá? E eu não tô dizendo nem pelo inglês ser muito rebuscado ou muito antigo, nem nada disso, tá, gente? É porque o autor, ele cria vários e vários termos, várias expressões que não existem na língua inglesa. Então, só na imaginação do autor, eu disse que eu consultei o dicionário Brandon Sanderson algumas vezes ao longo da leitura pra entender as expressões que ele usa que não tem nada a ver com o inglês porque ele mistura os outros idiomas aqui. Então, ele criou esse glossário e não criou pra brasileiros, tá, gente? Ele criou pra falantes da língua inglesa. Então, se vocês entrarem lá no site oficial do Brandon Sanderson, eu vou deixar o glossário pra vocês aqui embaixo. É o glossário que ele criou, inclusive com guia de pronúncia pros personagens, porque tem nomes muito, 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 muito diferentes. Tem alguns aqui que eu não sei pronunciar direito, eu vou ter que procurar na página do próprio Brandon Sanderson pra entender como que se pronuncia o nome desses personagens, mas eu amei essa leitura, tá? Eu não terminei ainda, como eu disse pra vocês, faltam aí umas 200 páginas, ó. Tá? Falta pouquinho. O livro tem 600 e pouco, então faltam só 200 páginas, tá de boa. Vou fazer provavelmente nessa semana, no final de semana eu acho que eu já termino essa leitura e eu vou falando pra vocês aqui nos próximos vlogs, nos próximos, aliás, nos próximos updates, o que que eu achei. Eu vou tentar colocar tudo no mesmo vídeo pra vocês terem uma impressão sobre elantres, o que que eu achei do começo ao fim. Mas, gente, eu amei, tá? Amei mesmo. Inclusive, essa versão aqui, ela é econômica nos Estados Unidos, o que é mais bizarro, custa 9 dólares, tá, gente? 9 dólares. Eu paguei 70 reais, tá? Nessa edição aqui. Mas custa apenas 9 dólares. Eu queria mostrar pra vocês que mesmo ela custando super barato pra eles, né? Pra quem ganha em dólar, que é uma maravilha, pra gente que ganha em real, a gente só chora. Mas, aqui, eles têm algumas, algumas, é, alguns mapas no começo do livro e entre os capítulos também alguns, ó. Acho que aqui tá melhor pra vocês verem. E aqui são as terras, os reinos, Então, mesmo ela sendo uma, uma versão econômica pra eles, acho que dá pra ver, melhor assim, no vídeo. É, mesmo sendo uma versão econômica, né, pra quem ganha em dólar, é, ela vem super de boa, tá? Vem ilustrada, é, a capa eu até achei bem durável, principalmente quando você chega no meio do livro, ela não fica saindo páginas, então, eu gostei bastante dessa edição aqui, tá? Infelizmente, aqui na borda, tá vendo, por relação à edição mais econômica, já tá fazendo orelhinhas, mas, no geral, gente, é uma edição muito boa, tá? A diagramação tá bem confortável, deixa eu abrir uma página aqui pra vocês, ó, tá? Não tá aquele conforto, assim, que a gente tá super acostumado de livros enormes, né, que a gente quase entra dentro do livro, não é esse tipo de conforto, mas, ele é um conforto intermediário que dá pra gente ler tranquilamente. Esse marca página aqui não vem com o livro, tá, gente? Isso aqui é da Estante Diagonal que eu peguei lá na Bienal, peguei com a Joy, então, eu deixei aqui porque combina, acho que combina super bonitinho, mas é isso, tá, gente? Então, hoje, eu fiz essas leituras, gravei vídeos pra vocês aqui no canal, que vocês vão ver lá pra setembro, aproveitei pra gravar um vídeo, pra, né, aproveitar o tempo aqui. Não sei como tá na cidade de vocês hoje, mas aqui onde eu moro, tá bem, tava bem friozinho de manhã, agora deu uma esquentadinha, não tá tão frio, mas essa semana fez bem, 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 bastante frio, e é bom porque dá pra gente aproveitar pra fazer leituras, e eu amo ler no frio, então, uma desculpa mais pra passar mais momentos ali de leitura, de ficar dentro de casa, de curtir esses momentos. Gente, é isso, tá? Esse update vai ficando por aqui, mas, a gente se vê no próximo update, e eu volto pra falar da minha leitura de Raymond Sanderson, então, fica comigo aí, porque eu vou tentar gravar tudo nesse vídeo, todos os updates que eu tô fazendo, então, a gente se vê no próximo update. Oi, gente, fazendo mais um update aqui, hoje é domingo, dia 21 de agosto, e eu vim até aqui pra falar pra vocês as minhas leituras. Eu terminei Elantris na semana passada, mas eu esqueci de gravar os vlogs, a vida aconteceu, eu gravei um monte de vídeo pra vocês, e eu amei essa história, amei a finaleira dessa história, eu acho que o Brandon Sanderson me surpreendeu do começo ao fim desse livro aqui, então, assim, gente, super, super, super vale a pena, tá? Eu acho que é uma leitura, por mais que tenha sido em inglês, a gente tem acesso lá no site do Brandon Sanderson de todos os termos que ele cria desse livro aqui em inglês, acabei de gravar a resenha pra vocês do livro, então logo vai sair também a resenha do livro de Elantris, mas, assim, que história! Com certeza, gente, esse foi o meu primeiro livro do Brandon Sanderson, mas não vai ser o último, tá? Eu já tô com uma lista aqui de livros que eu quero ler do autor, eu pretendo ler em ordem cronológica, foi a maneira como eu decidi ler Brandon Sanderson, mas vocês sabem que tem mil e uma formas de ler o autor, vocês podem pegar qualquer uma das trilogias pra começar, eu escolhi a ordem cronológica, mas aí fica a critério de vocês, de como vocês vão querer ler Brandon Sanderson, inclusive, eu coloquei como meta de leitura pra setembro pra poder ler Misty Borne, do Brandon Sanderson, que eu quero conhecer a trilogia Misty Borne, também está em inglês, lembrando que se você é um leitor de inglês, iniciante desse livro, não é pra você, não tô dizendo pelas palavras serem muito complicadas, mas pelos termos que o Brandon Sanderson cria aqui, então, provavelmente, se você é um falante, tá começando a aprender inglês, talvez você vai ter um estranhamento aqui com as palavras, e é natural, porque essas palavras não existem na língua inglesa, existem somente na cabeça do Brandon Sanderson e no universo de Elantris, então você vai ter que ir lá no site do autor procurar essas palavras, eu procurei muitas dessas palavras aqui que o autor criou, mas eu achei muito interessante a construção de mundo, os personagens são cativantes, você torce por eles o tempo todo, é claro que, assim, desde o começo do livro, a Sareem e o Raoulden eram meus queridinhos, eu queria muito que eles ficassem juntos, então a gente torce para o final feliz desses protagonistas, mas o romance, ele não é o foco principal dessa história, então tem muita coisa acontecendo aqui e não é o romance. E aí, gente, essa semana, deixa eu pegar aqui para vocês, essa semana eu li o livro inteiro, não gravei nenhum vlog, nenhum take do lendo esse livro aqui, seguindo a correnteza da Agatha Christie, eu também já gravei elezinho para vocês, esse livro aqui foi uma releitura, eu li esse livro com 15, 14, 15 anos eu li esse livro, então era bem novinha quando eu comecei a ler Agatha Christie e conhecer o mundo dela e eu até uma coisa que eu até comentei na resenha para vocês é que esse livro aqui, eu lendo pela segunda vez, mais adulta, ao longo dos 30 anos, eu tive uma diferença de sentimentos com essa história, eu acho que o olhar mais adulto envolvendo essa trama, eu acho que fez muito bem para mim, porque eu não consegui perceber algumas críticas que a Agatha Christie faz da sociedade da época dela, ao auge dos 15 anos, mas hoje eu consegui ler muito bem essas críticas, eu acho que ela não é tão ácida quanto a Jane Austen, mas a gente percebe sim algumas críticas que a autora faz, a gente percebe os tons que ela deixa aqui dentro para a gente pensar mesmo, tem até uma frase aqui no início que eu coloquei na resenha, mas eu vou ler de novo para vocês, que fala Então aqui, esse trecho está de abertura no prólogo aqui, está no livro, mas ele tem uma aplicação ao longo da história, o Poirot faz questão de repetir essa frase tipo umas mil vezes ao longo do livro e a cada vez que ele repete ele dá uma aplicação diferente, principalmente na nossa percepção sobre as coisas. Então, para resolver esse caso aqui, esse crime aqui que aconteceu, a gente precisa mudar a nossa percepção sobre o caso, sobre as pessoas e ele faz até um paralelo as questões de moral mesmo. Então, os sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, enfim, esses sentimentos que podem levar, pode ser um motivo de um assassinato. E uma coisa que eu tinha comentado com vocês lá na resenha é que esses sentimentos humanos, não mudaram ao longo das épocas, porque faz um paralelo com Shakespeare, de algumas tramas de Shakespeare que abordam esses sentimentos e a gente vê que esses sentimentos aí duraram muitos anos, são até hoje no jornal, se a gente abrir as notícias, as redes sociais, ver os crimes que estão sendo cometidos, a maioria tem a ver com esses sentimentos aqui. Então, a gente vê que a sociedade mudou os estilos, mudou as roupas, mudou os costumes, mas as motivações para os assassinatos ainda continuam sendo as mesmas, né? Então, os seres humanos ainda continuam sendo tecnicamente por dentro os mesmos seres humanos que eram daquela época. E é muito interessante, tá, gente? É um dos livros assim que eu gostei muito, eu já tinha gostado muito quando eu li da primeira vez, mas isso aqui como eu ganhei de presente, meus pais que me deram isso daqui, eu fiz a releitura e eu gostei muito, 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 muito. Eu acho que um olhar mais adulto para esse livro fez, assim, milagres, porque a gente consegue perceber críticas que estavam nas entrelinhas, críticas que estavam escondidas, mas que estão super presentes aqui e são super atuais também. Bom, gente, é isso. Ontem, falando das minhas leituras também, eu comecei a ler Days of Jones and the Six e eu tô amando o estilo da Taylor Dickens Reed, foi muito engraçado, eu, a hora que eu peguei para ler o livro, eu tô com ele lá no meu quarto, eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês, mas a hora que eu peguei o livro para ler, eu falei, ah, que estranho, né? Porque os dois livros que eu li da Taylor Dickens Reed foram em inglês, que foi para o Kindle, então eu li Everything's All the Fair e Maybe Another Life, os dois foram em inglês, então eu peguei um livro em português e falei, olha, o primeiro livro da Taylor Dickens Reed que eu estou lendo em português, isso foi uma experiência bem diferente, eu tô gostando bastante de Days of Jones and the Six, tô bem no começo da história ainda, mas a autora, ela tem um estilo de escrita diferenciado, então a gente vê que ela contou, logo no começo ela já fala que ela fez uma entrevista com a banda Days of Jones and the Six e vai contar a história dessa banda, só que essa banda não existe, tá, gente, existe apenas na cabeça da Taylor Dickens Reed, inclusive vai sair a adaptação cinematográfica esse ano desse livro, mas maiores de 18 fica atenção aqui, porque a gente tem uso de drogas, abuso físico, abuso sexual, então são livros que é pra público maiores de 18, sem dúvida, mas a escrita da Taylor Dickens Reed é muito boa nesse livro, parece que você tá realmente lendo uma entrevista, você acaba se convencendo de que essa banda existe, de tanto detalhe, de tanto grau de realismo que a Taylor Dickens Reed coloca nesse livro aqui, mas é isso, tá, gente, ainda tô lendo, tem bastante um caminho longo pela frente, mas eu vou encerrar este vlog por aqui, porque eu já falei muitos minutos, até num outro vlog, até num outro pedaço, e foram poucas entradas, vou tentar gravar mais entradas pra vocês me acompanharem nessas livros aí, mas me contem aqui nos comentários quais livros vocês estão lendo, se algum dos livros que eu mencionei neste vlog aqui, vocês já leram ou tem interesse de ler, que eu vou amar saber, depois conversar com vocês sobre essas leituras, sobre esses livros que a gente tá lendo aqui no YouTube. Então é isso, gente, não se esqueçam também de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e também de compartilhar nas suas redes sociais pra me ajudar também na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, eu também sou escritora, eu publiquei em 2018 o livro A Morte Oferece Um Drink e nesse ano de 2022 pela Editora Flive o meu segundo suspense A Quarta Dama. Então os dois estão disponíveis em e-book na Amazon e A Quarta Dama está disponível no formato físico também no site da Editora Flive. Vou deixar os links pra vocês aqui embaixo quem quiser ficar comigo e conhecer o meu trabalho. Bom, gente, então é isso. É um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!